Olá, uma boa notícia para os municípios do Paraná. Essa semana foram depositados nas contas correntes de 22 municípios, 4,2 milhões de reais. Esses recursos de origem de emenda individual nossa, aqui no Orçamento da União, é chamado emenda especial. É um recurso livre que cai na conta da Prefeitura e a Prefeitura pode investir onde ela achar mais importante. Saúde, educação, uma obra na agricultura familiar, ou seja, onde ela acha que pode favorecer ainda mais a vida dos municípios. Estou muito feliz, afinal de contas esses recursos contribuem para melhorar a vida da população do Estado do Paraná.